É, velho, tô pensando em contar pra minha mãe, tá ligado? Mas eu tô com medo dela me botar pra escolar de casa, assim. Não sei como que vai ser a reação dela, tá ligado? Eu tô com um pouco de medo, velho. De falar, tipo, que eu sou k-popper, tá ligado? E, tipo, mano, mas não contar pra mim. Não fala alto, pô! Não fala alto! Tem gente ali... É... Aqui é do funk, pô! Não sei nem fingir, nem se eu quisesse. Ó, se liga, peraí. Pô, você é uma pessoa que tá na balada, uma mina bem gostosa. Vou chegar em você. Você já ouviu o meu movie na Grécia? Ai, ai! Ai, ai, ai! Esse é mais um daqueles vídeos que todo mundo vai gostar. Sabe por quê? Porque pra você que odeia k-pop, a gente vai falar mal deles. Pra você que gosta de k-pop... A gente vai falar sobre k-pop. Mas eu tenho licença poética pra fazer esse vídeo zoando a galera que gosta de k-pop, tá? Porque eu tenho este troféu. O BTS deu um like no meu techotakers. Pra quem não sabe, eu fiz um vídeo dançando... E o BTS, mano, acho que foi o J-Hope, mano. Ele foi lá e... Deu um like no meu postagem. Portanto, estou apto a zoar todo e qualquer k-pop na face da terra, tá bom? Beijo pra você. Se você não acha que eu sou k-pop o suficiente... Mano, olha a sua coreografia que eu estou pegando, ó. Vê se você reconhece qual que é, ó. Um, dois, três, quatro, cinco... O editor deve estar provavelmente, tipo... Que vinha hora? Essa eu vou me demitindo essa merda. Mas você entendeu, né? Você que sabe que coreografia é essa, bota nos comentários, mano. Eu vou pegar e ainda vou fazer um vídeo pra vocês. Bom, se você vive debaixo de uma pedra em Marte, sem Wi-Fi e sem água também, você não sabe o que é k-pop, né? Basicamente, o k-pop é o pop da Coreia. E geralmente quem faz isso são os coreanos. Só que, mano, às vezes, assim, já é um pouquinho cringe, tá ligado? Porque eles... É muito da hora e é muito diferente. Então eles usam umas roupas que, tipo assim... Umas roupas de véio, tá ligado? Terceira idade, aqueles que se aposentam, sabe? Que ficam reclamando na fila do banco, tá ligado? Faz crochê. É, tipo... Já é um pouquinho cringe sendo coreano. Mas agora, mano, inventaram de lançar um grupo americano de k-pop. Calma, tá? Antes de você continuar assistindo esse vídeo, tem que assinar aqui de novo nos comentários. Gente, todo vídeo vocês têm que assinar aqui nos comentários que vocês estão cientes e aptos a assistir esse vídeo e que têm consciência de que esse grupo de k-pop pode trazer algum problema psicológico ou algum trauma. Então deixa aqui sua assinatura aqui embaixo, porque, ó, não quero lidar com terapia, de pagando terapia pra você depois, não. Você assiste se você quiser, porque, mano, o bagulho é traumatizante. Se liga, ó. Meu Deus do céu. EXP Editions. O primeiro grupo de k-pop não coreano. Mas você é de k-pop? Você é americano? Por que que não é só pop, tá ligado? Porque o bagulho de k-pop é por causa que tem o K, mano, na fé. Desculpa, gente, eu não tô desmerecendo o trabalho de ninguém, tá? Pelo amor de Deus. É que é muito engraçado, porque, tipo, a maioria dos clipes americanos não tem essa pegada, sabe? Tipo, você consegue olhar pra um clipe de k-pop e falar, mano, isso aqui é um clipe de k-pop, mas ver americanos, tipo, é muito estranho, velho. Da Croácia, Nova York. Nossa, mas a barba dele aqui tá... Porque eu não consigo imaginar uma pessoa com barba num grupo de k-pop, tá ligado? Metade japonês, metade alemão, criado em Texas. Parece eu, que eu sou metade espanhol, metade japonês, e tô aqui no Brasil, tipo assim... Eu sou, tipo, a experiência das meninas superpoderosas com o elemento X que misturou tudo isso. Aí nasceu eu, tá ligado? Eu sou metade dos dormitórios deles. Metade dos dormitórios deles, gente. Mano, é tipo, literalmente aqueles dormitórios dos K-idol, tá ligado? Aliás, é uma coisa que eu acho muito bizarro. Tipo, tem uns K-idol que, tipo, bagulho é, tipo, do BTS, mano. Você nem precisa gostar de k-pop pra saber quem é o BTS, tá ligado? Você vai ver os dormitórios dos malucos, parece... Aqui na Vila Madalena, uns... Aqueles kitnets que custa 5 reais um mês, tá ligado? Fica o jeito que é isso. Cara, tem um microfone de streamer aqui na Horas Vagas. Ele faz live na... Ó, a família deles, mano. Mano, é esse maluco aqui, véi. Mano, não tem nada a ver com o K-pop. Mano, desculpa, é muito estranho. Fica até o final do vídeo que no final eu vou botar o clipe deles pra você ver como que realmente é uma música deles. Nossa, ele era aquelas crianças que faziam drama, né? Não drama-drama, mas drama, tipo, teatro na escola. Caraca, o cara tem um maxilar que ele parece... O Carlinhos Maia, o Zac Efron harmonizado. Você sabe, só para dinheiro, cootering, jobs... Quando crescer nos Estados Unidos, você nunca vai ser uma popstar, porque... Sim, mano, na Coreia tem aquelas empresas, né? Que te pegam e te treinam e você vira um popstar. Mas nos Estados Unidos e aqui no Brasil, tipo, não tem, né? Tipo, sei lá, umas empresas assim. Mano, pelo amor de Deus, que é o Big Hit? Pega eu, mano. Senão eu vou pegar vocês. Na porra, brincadeira. EXP Edition, que é o nome do grupo, velho. O que que significa, será? O grupo foi iniciado em 2015 por Boric Kim. Uma mulher coreana que queria estudar o que faz K-pop K-pop. Meu Deus, o maluco faz muito tempo já. Ela chamou o grupo EXP Edition, EXP que é para experimentos. Ficou-se com os brasileiros e ganhou 30 mil dólares no Kickstarter. Caraca, ela arrecadou 30 mil dólares, mas acho que, tipo, 30 mil dólares não é nem o lencinho que vai no terno do Junius Cruz, do BTS, no clipe, tá ligado? Coitados, mano, porque, pelo amor de Deus, tem que tirar dinheiro não sei de onde para fazer os clipes bem produzidos, né? Quê? Eles foram se apresentar num templo Buda, velho? Que que é isso? Meu Deus, eles vão se apresentar só para os velhos. O que? Olha lá. Desculpa, mas é muito graça. Gente, só os velhão, tipo, querendo rezar, tá ligado? Do nada parece uns americanos, tá ligado? Me, que que é isso, velho? Parece aqueles eventos de anime, tá ligado? Ó, as velhas estão gostando, ó. A sincronia. O sincronismo, não sei como que fala. Cara, tem esse cara aqui, mano. O cara tá muito rindo, velho, tadinhos. Eles estão cantando em coreano? Olha, a galera tá filmando, mano. Nossa, mas a pessoa tá filmando, mas o teto do que... O grupo lá na frente, ó, gente, ó, enfia esse teto aqui no grupo da família do Zap, tá ligado? Ó! Ai, não, eles fizeram isso. Eles realmente foram lá. Eles mandaram isso aqui, mano. Meu Deus, um pouco... Cringe. Eles estão dando risada porque eles estão gostando, ou porque eles estão achando estranho? Sabe que eles gostaram, mano? Say, like... Culturally appropriating, in a way. Ah! Confuse me. Once people realize that we do love and respect Korean culture and K-pop as an industry, Ah! It's nothing like cultural appropriation. Cancelados no Twitter, gente. Ah! So, can the expedition call themselves K-pop? They can't because they're not Korean. Não, os coreanos sensatos, né? Os coreanos sempre de boa, os gringos que ficam reclamando, mano, de apropriação. Bom, não sei, né? Quem sou eu pra falar? Não sou os coreanos, então não sei. Mano, imagina você decidir que você vai virar um grupo de K-pop, sendo que você nem é coreano. Nossa, é muito isso, né? Vida de trainee, a galera que, tipo, tenta virar um idol lá. Tipo, se você não conseguir, você se ferrou. É tipo youtuber, mano, aquela. Eu fiz faculdade, na verdade, eu passei na faculdade de medicina e saí pra virar youtuber. Mas tá dando certo. Se um dia parar, inclusive assiste todos os anúncios e deixa o like, hein, gente? Porque senão eu vou chorar no box dos banheiros. É ela que investiu no grupo, será? Ah, eles precisam ser mais famosos, então, né? Pra ganhar um negócio do dinheiro. Tudo isso é pra ver eles? Mano, se for tudo isso pra ver eles, já estão feitos, meu filho. Ah, tá. É a mulher que criou eles vai competir, então, né, eles. Ah, só ele? Só ele vai se apresentar? Sozinho sem um grupo? Ah, gente, eu vou falar pra vocês. Ó, Fih, é meu sonho ser maquiado por uma coreana, tipo, essa daí que faz o bagulho do K-pop. Eu quero muito. Ah, eu não sei. Eu acho mó bonito as maquiagens dos malucos. Parece o Ken da Barbie, né? Tá parecendo a Billie Eilish, tá cantando em ASMR, porra. Ó, o grupo tá lá. Mas não tem ninguém na plateia? O que que é isso? Todo mundo que tava lá fora foi com Deus. O que é isso? Tô maquiando de novo? Ah, tá. É pra ver se ele vai ganhar, né? Vamos ver se ele vai ganhar. Ah, perdeu! Não! Tadinho! Por que que é tudo meio cringe o que acontece com eles, velho? Coitados, mano. Meu Deus, velho. É muito estranho, porque ele não tem nada a ver visualmente com o K-pop, velho. Tipo, a barba, tá ligado? É tudo novinho, parece adolescentinho, né? Meu Deus do céu. Vamos ver, então, o MV deles, hein, mano? Vamos ver se é da hora, hein? Vamos ver primeiro o MV, que é o clipe, e depois vamos ver eles cantando ao vivo, hein? Meu Deus do céu, o que que é isso? Voltamos em 2008 com a fumacinha. Tô ansioso, tô hypado, hein? Pera aí, pera aí. Calma. O cabelo dele tá igual o meu, mano, que eu pedi pro cabeleireiro cortar assim, ó. Raspei do lado. Que estranho, parece que eles tão muito querendo ser coreano, tá ligado? Tipo... Ah! O cara é um americano, velho. Meu Deus. Gente, meu Deus do céu. Esse cara parece o Lula Molusco bonitão, tá ligado? Será que o cara de barba tá de barba? Vamos ver. Ele tá de barba. Meu Deus, ele tá de barba no bagulho do K-pop. Calma, vamos ver o refrão. Meu Deus, é o mais clichê de clipe de K-pop. Qualquer clipe tem a galera correndo. Ó, eu não achei a música ruim, tá ligado? Eu só... Ah, não sei, mano. Tipo assim, não é ruim. Não é ruim. Eu gostei, assim. Tipo, 7 de 10, tá ligado? Tá bom, pô. Tá bom. Vamos ver eles cantando ao vivo pra ver se é bom também. Que é ao vivo que tem que dar o nome, né? Meu Deus do céu. Vamos ver. Parecia dançando na festa junina da escola quando a professora falava que valia a nota, tá ligado? 2015, gente. Não tinha esse cara aqui, né? Será que ele saiu? Tem uma galera. Eu vi ele lá. Gente, tá marcando aqui. O que é isso? Agora ficou brega. Agora ficou brega. O que é isso? Parece que é a cara amarelo. Meu Deus, o palco mexendo, meu pai. Olha o palco ali atrás. Presta atenção nesse bagulho azul. Meu pai. BTS chorou. Mano, cadê eles hoje, né? Será que eles estão hypados? Mano, olha esse cara. Eu não consigo imaginar ele sendo um grupo de K-pop, tá ligado? Parece que ele é um tipo um corretor de imóveis. O que ele tá fazendo ali, sabe? Tipo, sei lá. Visualmente falando. Olha lá, olha lá, olha lá. A luba do cara voou. Acabou. Enfim, esse foi o grupo de K-pop americano. Eu não sei opinar. Eu vou fazer um grupo brasileiro, mano. É isso, velho. Vou lançar, mano. Vai ser de sertanejo com K-pop remix, filho. Deixa o like aqui embaixo. Se você tá um pouco traumatizado. E se inscreve no canal também pra você receber mais conteúdos como esse. Esse não, né? Porque acho que já deu o que tinha que dar esse conteúdo aqui. Vai, enfim. Um beijo pra você. Se inscreve no canal. E até o próximo vídeo. Tchau. Nha. Tchau. Tchau.